Se eu tô noutro town, eu tô noutros passos, tipo noutros pés, baby Ela é boa vibe fera, queres mais uma para ou pega Que quiseres mais me peda, o que faltava está na pega Eu já disse, tá tudo bem, shawty, tá tudo bem Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem Ela é boa vibe fera, queres mais uma para ou pega Disse que quer chamar o ganga, diz que é só mandar location Já disse, tá tudo bem, shawty, tá tudo bem Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem Wow, 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 yeah